Fala meu povo, estamos no ar, hoje no programa vai ter muita coisa boa, Chicão mostra aqui que o pessoal precisa saber que hoje tem sorteio do jornal agora, 500 reais vão ser sorteados no fim do programa, então fica ligado comigo porque você pode ser o ganhador, você foi lá, comprou, preencheu outro dia, você pode ser o ganhador minha gente, eu vou pra dois aqui com o Tony, sabe por quê? Porque hoje também tem receita aqui do chefe Clayson, hoje você vai aprender a fazer o dado de tapioca, uma coisa interessante, como é que faz, como é que é o procedimento, você vai conferir tudo no programa agora, mas agora nós vamos de notícia, porque dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no roubo de 70, de 700 minha gente, de 700 gramas de ouro, é isso mesmo, os camaradas chegaram lá na companhia de um táxi e aí foram lá, assaltaram e voltaram com uma mala cheinha de ouro minha gente, então quem vai contar essa história meu diretor? Bárbara Mitoso, a nova princesa aqui da TV em Tempo, fala com a gente Bárbara. Luiz Augusto de Oliveira Pereira de 25 anos e William Felipe Brasão Paiva de 18, foram presos na última quarta-feira na zona leste da capital, eles são suspeitos de roubar cerca de 700 gramas de ouro, avaliados em 80 mil reais. Eles foram presos em casa, foi difícil, mas conseguimos a qualificação de acordo com o banco de dados, com análise de imagens do circuito externo da rua onde aconteceu o crime, então daí nós conseguimos a qualificação, a identificação representamos pela respectiva prisão preventiva dos mesmos e logramos êxito na prisão de dois. O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro na recepção de um hotel do bairro Centro, na zona sul da cidade. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que três homens chegam em um táxi e vão até a recepção do hotel. Eles efetuam o roubo e depois saem com uma mala preta. A vítima foi um garimpeiro de 50 anos, ele já estava há dois meses no interior trabalhando para conseguir essa quantia de ouro. A polícia acredita que a informação de onde o ouro estava foi dada por alguém conhecido. Esse ouro estava escondido em uma parte, uma mala, então muito provável que tenha recebido uma informação certa, privilegiada. E um terceiro que está foragido, que a gente ainda não concluiu as investigações, mas foi feito na manhã de ontem. A prisão desses dois elementos já foram ouvidos, interrogados, já confessaram o delito e a gente continua na investigação. A dupla foi indiciada por roubo majorado. O terceiro suspeito, identificado apenas como Breno, está foragido. Obrigado, Bárbara Mitoso. Olha só, gente, que crueldade, né? O camarada passou dois meses. Imagine para você que o garimpeiro já passa uma situação difícil. Fica debaixo de sol, fica debaixo de chuva, tudo isso para tentar buscar o ouro. E quando consegue, um trabalho de dois meses, suado, traz para a capital para tentar vender o ouro. E de repente é furtado, é roubado por esses camaradas. Meu diretor enche a tela com a cara desses camaradas aí. Na verdade, não tem a cara, mas tem aí, pelo andar, quem conhece já sabe quem é. Então, eu quero alertar você aí, comunidade, você que está nos assistindo, você que conhece esses dois safados aí, que não querem estudar, não querem trabalhar, querem ganhar, querem ser oportunistas, querem ter a famosa sorte. Só quem tem sorte aí, só quem tem sorte é quem tem Deus. Esses camaradas aí têm muito azar, porque eles acabaram sendo presos. Mas eu estou alertando você para você denunciar se você já foi vítima deles de algum outro crime. Porque esses camaradas sabiam que esse ouro estaria ali, né? Tiveram informação de que esse ouro estaria ali. Então, camaradas que trabalham com informação, porque já tem uma equipezinha formada, né? Então, o trabalho agora da polícia é descobrir quem mais estava ajudando esses dois aí. Esses dois meliantes que agora estão atrás das grades. Agora eu quero dizer o seguinte. Traz para mim aqui, meu diretor. Volta para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que quer ter sorte aí, né? Que quer ganhar dinheiro fácil. Saia dessa vida, meu amigo. Saia dessa vida. Porque se você não aparecer na tela do Namira, você vai aparecer aqui no programa agora. Porque a comunidade sempre assiste a audiência total em todas as zonas da cidade. Então, a comunidade está alerta. Ela sabe, né? Que esse tipo de pessoa não presta. Então, eu alerto você jovem. Você pai de família. Que está desesperado para pagar as contas, né? Que está desesperado, coça, cabeça, falta enlouquecer. Não entre para essa vida, meu amigo. Não entre para essa vida. Porque essa vida pode ser fácil para ganhar. Mas também vai ser fácil para perder. E para você ir para o xilindró, como esses camaradas foram. Entendeu? Porque não tem audiência de custódia para eles não, Chicão. Acabou para esses dois. Roubar ouro, roubar camarada que é trabalhador. Acabou para eles. Eles estão de baixo, né? Agora ali, desceram para a penitenciária. Lá eles vão ficar, porque é o lugar de gente assim como eles. 11h08, meu povo. Obrigado pela sua audiência. Que já está ligado aqui no canal 10.1, na nossa nova TV em Tempo. A audiência é para você que também está no Facebook. Minha gente, eu quero convidar você para ficar aqui comigo até o fim do programa. Porque tem muita novidade, minha gente. Tem muita novidade. Então, faz o seguinte. Deixa a televisão ligada, vai na cozinha, pega todo mundo. Pega o café da manhã, traz para cá, traz o almoço. Sei lá, o que você estiver fazendo, traz para a sala e vem assistir o programa agora. Porque está no ar aqui comigo. Entendeu? 11h09, minha gente. 12 pessoas foram presas aqui na capital. Segundo a polícia, eles vendiam aí terrenos de terceiros, se passando por proprietários. E aí postavam fotos dos móveis na internet e ainda exigiam, sabe o quê? Pagamento à vista. Várias pessoas foram enganadas, mas conseguiram denunciar e eles foram presos. Quem tem mais detalhes é a Meia Chapiama. A operação Orbis da Polícia Civil foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira, por volta de seis horas. Ao todo, 12 pessoas foram presas, entre homens e mulheres, em vários bairros da capital. Eles são suspeitos de integrar em uma organização criminosa e especializada em vender terrenos de terceiros como se fossem deles. A quadrilha agia da seguinte forma. Eles iam até o bairro Águas Claras, na zona norte de Manaus, que é um dos bairros onde possui o maior número de terrenos vazios, e batiam fotos. Em seguida, eles postavam essas fotos em um site de compra e venda de imóveis. Depois disso, quando os clientes se interessavam, ligavam para um dos integrantes, e era quando começavam as negociações. Entravam as mulheres para passar um ar de confiança, para que essas pessoas não desconfiassem que estavam caindo em um golpe, segundo o delegado titular aqui da especializada, o doutor Rafael Alemande. O papel das mulheres era no sentido de passar um ar de confiança no golpe. E elas atendiam os telefonemas, quando as vítimas se interessavam pelos terrenos. Ela mostrava esses terrenos para as vítimas nos locais, e algumas delas acompanhavam essas vítimas até o cartório, para dar o ar de legalidade. Com a quadrilha, a polícia apreendeu aproximadamente 300 chips e 15 aparelhos celulares que eram usados durante as negociações. O chefe do bando foi identificado como Fábio Júnior de Souza, de 30 anos. As investigações iniciaram depois que uma das vítimas compareceu à delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Essa vítima teria dado aproximadamente 55 mil reais na mão desses criminosos. A quadrilha foi indiciada por estelionato, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos. Todos eles já possuem passagens pela polícia pelo mesmo crime. Olha só minha gente, que bando de aproveitadores. Traz a imagem do Fábio Júnior para mim, que esse Fábio Júnior aí, Tony, ele não cantava não. Esse Fábio Júnior não quer saber de alma gêmea não, esse Fábio Júnior quer saber de enganar as pessoas. Então olha só você que está assistindo o programa agora, né? Coloca a cara do Fábio Júnior na tela aí, que é para mostrar para o povo aí, se já foram enganados também por ele, por outros crimes também. Porque o camarada que trabalha com isso aí, engana de diversas formas, de vender tudo. Colocou alguma coisa na mão dele, ele sabe vender, sabe enganar. Porque realmente a situação lá, o que ele realmente quer vender, ele não tem. Ele vende as coisas das outras pessoas, porque o trabalho dele é enganar. Agora 12 pessoas, gente. Aí eu fico pensando que até as mulheres, né? As mulheres estão ganhando espaço até na criminalidade. Meu Deus do céu. Não faça isso. Safado. Olha aí a cara do safado. Ainda está com o cara do mal encarado. Não quer ser mostrado na TV, não. Fábio Júnior, que é Fábio Júnior, gosta de aparecer, gosta de estar na TV. Gosta de audiência. E esse camarada vai ganhar audiência, né? E não é a de custódia, porque ele vai descer para a penitenciária também. Parabéns para a polícia, que mais uma vez tirou aí uma quadrinha especializada aí em vender terrenos que não eram deles. Simplesmente crime de estelionato. 11 e 13, agora eu quero te chamar o seguinte. Quero te chamar para falar sobre uma coisa muito bacana, uma dica aí com o Minuto Oferta, que é o Emerson Santos que vai trazer para a gente. Olha, Luiz, eu estou aqui na farmácia mais barata do Brasil, 24 horas para lhe atender aqui na Djalma Batista, viu? Em frente aqui ao Parque dos Bilhares. Olha o estacionamento aqui para os carros, para você vir estacionar com o seu carro, vir comprar medicamentos, aproveitar. Que chegou a hora, hoje é sexta-feira, hoje é o dia internacional do Rasga Preço. Eduardo está aqui, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, bom dia, Manaus, bom dia a todos. Estamos realmente aqui com muito preço bom. Ó, não é promoção, tá? Porque promoção tem prazo. Aqui é preço baixo de verdade. Chega mais, chega mais! A minha vitamina C na promoção, 3,49. De 24,30, 3,49. Gente, vem comprar, vem buscar. É aqui, na Ultra Popular. Estou com o meu paracetamol de 8,51 a 1,48. Paracetamol gotas, ó. Febre, dor, tá? Criança, adulto. 1,48. Vem comigo, concorrência. Vem comprar, cola em mim. O meu massagem ao aerosol. Combate as dores musculares, toscolo, contusão. Ó, 8,99, de 38. Gente, pelo amor de Deus, só não compra quem não quer. A gente trabalha com cartão, cheque, dinheiro. A minha nistatina mais óbvido de zinco. De 40,46 a 8,99. Concorrência tá doida pra saber o que a gente faz pra ter esse preço. De 40,46 pro 8. 8,99. 8,99. Ó. E mais? O meu ômega 3. Atenção! Ó, com 120 cápsulas, ômega 3 de mil miligramas. Ó, 14,99. O povo tá querendo saber o que a gente faz. De 39,99, por... 14,99. É 14,99 com 124. Pronto, é eu. É comigo, é comigo. Olha aí, ó. A promoção, a oferta, a novidade pra você vir. Aproveitar são duas drogarias aqui na Torquata e também aqui na Djalma Batista. Muitas promoções. Olha, nós temos esse setor aqui em leites, mas também nós temos aqui esse setor que é exclusivo da ultrapopular. É verdade, temos uma série de suplementos, vitaminas, minerais, pra quem quer manter o cheio, quem quiser ficar sarado, com saúde, bonito, belo, lindo, maravilhoso. E pras mulheres também. Nós estamos com as promoções de 20% em tudo que é suplemento. E não é só no dinheiro, não. É no cartão também, a gente parcela. Nós temos a linha militar que é exclusiva da gente. Você pode olhar, vem aqui, escolher. Tem uma variedade. Nós temos estoque pra quem quiser comprar uma quantidade boa. Vem conferir. Como eu disse aqui, não é promoção. É preço baixo de verdade. Vem com a gente, vem conferir. Nós estamos em dois endereços. Djalma Batista, que é essa loja aqui que eu tô agora, que é 24 horas, aqui na Constituição e na Djalma Batista. E temos também a loja da Torquata e Tapajós, ao lado do Vitória. Vem conferir. Então pronto, é isso aí. Luiz, olha o tamanho dessa loja de telespectador. Pra você comprar, economizar. Vem pra cá. Menor preço é aqui. Eu garanto, viu? Varão, Galileu. Varão, contigo, Varão. Esse Emerson. É isso mesmo, minha gente. As drogarias, que você não pode perder esse preço. Toda sexta-feira ali é tudo mais barato. E eu vou lá pra passar pra comprar minha vitamina C. Agora, gente, quero falar de coisa boa. 11 e 16, a Associação de Cabos e Soldados, né? Está promovendo aí uma ação social muito bacana. Você sabe que nesse mês de março, né? Foi inaugurada aí a campanha Março Lilás. Então, essa ação solidária vai começar amanhã. Na verdade, vai ser só amanhã. Pela manhã. Das nove ao meio-dia. E quem vai falar mais sobre isso aqui é o cabo Frank Cabral, que vai explicar bem essa situação pra gente aqui. Seu Carlinho, vem. Vamos pra dois aqui? Vamos na dois? Frank, vem aqui comigo. Seja bem-vindo ao programa agora, meu amigo. Agora, explica pra quem não sabe dessa situação e explica o que vocês vão fazer realizar amanhã ali na associação. Bom dia, meu amigo. Gostaria de agradecer à TV em Tempo, que está disponibilizando esse espaço aqui pra Associação de Cabos e Soldados poder informar o que vai acontecer amanhã na nossa associação. E o que mais? Eu quero saber o seguinte. Vai ser aberto pra quantas pessoas? Assim, por exemplo, porque você disse que vai ser primeiro privilegiado o pessoal que é do clube, né? Que é da associação. Agora, o público pode esperar o que mais? Porque eu fiquei sabendo que até cabelo vai ser cortado lá. O pessoal vai ter lá esse trabalho todo de embelezamento, uma coisa bem bacana. As mulheres vão estar lá. Agora eu quero saber se é restrito à comunidade ou se alguém que é de outro lugar pode chegar lá e também vai ser atendido. Bem, meu amigo, a gente vai estar disponibilizando a toda a sociedade, a toda a sociedade, o corte de cabelo, maquiagem, medição de glicose. Todo esse material vai estar disponível aos nossos associados e principalmente também contamos com a participação da sociedade. Pra que possa, esse maço lilás é uma campanha de combate ao câncer uterino. A gente está com essa preocupação com nossas policiais femininas e assim como o público em geral de nossa capital. Pra que possa ir lá receber a palestra, as orientações dos sintomas do que agrava essa doença que acomete as nossas mulheres. Então, obrigado, Frank, pela participação. Então, olha só, você mulherada que está atenta aqui no programa agora. Faça o seguinte, corre pra lá pra você saber tudo sobre o que pode prejudicar a sua saúde. Porque muitas das vezes você sente uma dozinha aqui, pensa que aquilo não vai piorar, sente uma sensação ruim e pensa que não pode piorar. Lá vai estar falando sobre tudo isso. A campanha maço lilás vai até o fim do mês, então você tem esse mês todinho, né? Pra não só se ficar restrito a essa ação que vai ser solidária aí da Associação de Cabos e Saudades, mas você procurar informação sobre o câncer do colo de útero. É muito importante você se informar pra que você não possa ser vítima e de repente descobrir só quando o caso já está ruim. Que não é isso que nós queremos. Mas nós queremos uma vida saudável pra toda a mulherada de Manaus e de toda a Amazônia, senhor Carlinhos! Inclusive eu vou levar minha mulher lá, entendeu? Pra fazer esse acompanhamento, saber de tudo que pode acontecer, né? É bom se prevenir o quanto antes. Então, olha só, Chicão, eu tenho uma novidade pro povo aí. Pra quem acompanha o jornal agora. Pra quem compra o jornal agora. Todo café da manhã você vai lá, compra o jornal agora e toma o café da manhã já se informando sobre tudo o que acontece em Manaus e no interior do Amazonas. Olha só! Aqui, minha gente, tem o nome de todo mundo que frequentemente compra o jornal agora, preenche os dados direitinho e coloca lá na caixa. A gente traz pra cá e aqui nós fazemos sorteio. Só que o seguinte, segunda, terça, quarta e quinta, nós sorteamos só cem reais. Hoje, sexta-feira, a gente vai sortear quinhentos reais, meu povo! O quê? Repita! Você não tá acreditando? Tá acreditando, Tony? Tu tá acreditando, Tony? O quê? Repita! É quinhentos reais! É quinhentos reais, seu Carlinhos! Meu Deus, se eu ganho quinhentos reais? Ai, meu amigo, eu preciso tão de quinhentos reais agora pra levar a mulher pra jantar, pra comprar presente. Daqui a pouco eu trago, então, esse sorteio pra você. E olha só, seguinte, quero contar pra você uma novidade. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui a Operação Pilar, que foi colocada de novo nas ruas. Meu diretor, enche a tela com as imagens. Olha, isso é imagem ao vivo, gente. Daqui a pouco a gente vai entrar. É com a Bárbara? É com a Bárbara, meu povo? A gente vai entrar com a Bárbara, meu diretor? É com a Bárbara? Quero saber... É só imagem? Não, eu só tô perguntando, meu diretor, se o senhor não entendeu a pergunta, meu diretor. Eu tô perguntando se a gente vai entrar com a Bárbara, meu diretor. Então, é o seguinte, daqui a pouco a gente traz tudinho aí no ar pra você, ao vivo, meu povo. Porque o programa é ao vivo, o programa é ao vivo. Então você vai saber tudo sobre a Operação Pilar. Mais de 50 pessoas foram presas, minha gente. Olha só, drogas, ali também medicamento, que tem... Medicamento, que ali é desviado, meu povo. Pra você que não sabe dessas coisas, os camaradas desviam medicamento e saem vendendo aí a doidada. Só que, olha só, drogas, armas. É gente que não quer estudar, não quer trabalhar, quer a vida fácil, entendeu? E aí a polícia foi lá e prendeu todo mundo. E agora, eles vão reunidinho, entendeu? Vão jantar, vão tomar café, vão comer tudinho junto na penitenciária. Então é isso, minha gente. É daqui a pouco que eu trago pra vocês. E olha só, uma menina de um ano e seis meses, vítima de maus tratos, supostamente pelo padrasto, morreu no Hospital Joãozinho, na zona leste de Manaus. A criança estava com o corpo cheio de hematomas. E a polícia procura agora pelo padrasto. Sabe por quê? Porque ele meteu o pé. Márcio Azevedo, fala pra gente. Alisson Glório de Lima, de 23 anos, fugiu no início da semana. Era para ele ter sido preso pela morte da menina Diana Ribeiro. A criança teve morte cerebral confirmada nessa quinta. Lutador de MMA, Alisson teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Luiz Cláudio Chaves, na terça-feira. Ele já estava demonstrando a intenção de se evadir. Apesar de ter se apresentado aqui no dia 15 com advogado e ter respondido as perguntas, ter sido indiciado por maus tratos, ele acabou preferindo mudar de município. Teria ido inicialmente pra Itacoatiara, depois pra Barreirinha e agora em local incerto e não sabido. A polícia pede ajuda para prender a Alisson. As denúncias podem ser feitas pelo número 181. O laudo dos médicos que atenderam a criança mostram que ela tinha diversos hematomas antigos pelo corpo. Por esse motivo, a polícia quer ouvir novamente a mãe de Diana. E se ficar comprovado que ela sabia das agressões, mas não denunciou, ela também será indiciada pela morte da filha. Essas fotos mostram várias partes do corpo de Diana com lesões antigas. Por enquanto, o caso é tratado como maus tratos seguido de morte, cuja pena é de 4 a 12 anos. Mas após o laudo da perícia técnica, Alisson pode ser indiciado por homicídio, que tem pena bem maior. Gente, que crueldade, padrasto, né? Que inclusive, olha a novidade aqui, Tony, inclusive, a mãe dessa criança, que eu fui lá, acompanhei esse caso, a mãe dessa criança disse pra mim que o camarada assistiu uma reportagem do programa Na Mira, que é antecedente ao agora, né? Em que uma outra criança havia sido violentada. Aí ele falou, ai meu Deus, que bárbaro, quem? Quem faz isso com uma criança, sabe? Se passando ali, como diz o meu diretor, esse era o álibi dele pra ele cometer o crime dele, esse era o álibi dele. Aí o que acontece? A criança se engasgou por conta de um engasgo, foi levada até a unidade de pronto atendimento, Danilo Corrê, e lá foi, né, diagnosticado que a menina estava sofrendo de maus tratos. Gente, camarada que faz isso com uma criança de um ano e seis meses, isso é um monstro, isso não é um ser humano. Isso é praticamente um cavalo. E não tem que baixar pra penitenciária, não, esse camarada tem que ir lá pro SIGS, porque SIGS que é lugar de animal, pra ficar a amostra dele, olha a amostra a cara dele aí, ó, esse camarada, é o Alisson. Ele tá foragido, porque já foi, já foi aí, é, já tiraram, olha aí, ainda tem o nome de uma mulher no peito. Olha só, camarada desse, Alícia, é, esse camarada aí tava fugido, foi pra Itacoatiara, depois foi pra Barreirinha, agora ninguém sabe dele. Então olha só, você que tá assistindo o programa agora, você já viu esse camarada caminhando perto da sua casa? Tire as crianças de perto e denuncie pra polícia, porque o que nós queremos é fazer com que ele fique atrás das grades. O meu camarada que faz uma coisa dessa com uma criança, merece tá atrás das grades e não convivendo comigo e com você que paga os seus direitos. Direitos humanos pra humanos direitos, pra esse camarada aí não, baixa pra penitenciária, é isso que ele merece. Agora olha só, gente, quero falar com você, que nós vamos ter aqui uma receita muito especial, né, que é com o chefe aqui, meu Deus, esqueci o nome do chefe no ar de novo. Apresente-se aí, chefe. Então, meu nome, eu sou o chefe Clayson, né, ali do Aroma Café Laude, e eu quero trazer um clássico hoje pra vocês, o dadinho de tapioca, é uma receita brasileira, com produtos regionais, eu tenho certeza que você vai adorar. E ele acompanha uma geleia aí de cupuaçu com pimenta, que vai fazer a combinação perfeita aí pra você hoje. Então, olha só, o nosso agora premiado de sexta-feira, não diga alô, diga Aroma Café Laude, que você vai ganhar esse dadinho de tapioca, que eu já tô ansioso pra ele começar a misturar aqui, porque o cheirinho já é bom. O cheirinho da tapioca já é bom, imagine o dadinho de tapioca, chefe. Ok. E é bem rápido, quanto tempo que leva essa receita, chefe? É muito rápido, você vai fazer ela em cinco minutos, mas ela leva um processo na geladeira, mas pra fritar também é muito rápido. Você vai acompanhar a receita aqui e vai fazer na sua casa, não vai errar, é muito simples fazer. Então a receita é muito fácil, a dica é muito boa, então você pode fazer na sua casa sem problema. Agora, chefe, qual é o melhor momento pra ser servido esse prato aqui? Bom, esse prato aqui, ele pode ser servido como uma entrada, ele pode ser também aí quando você estiver tomando uma cerveja ou tomando algum vinho e também ele pode ser servido no final da tarde com café, depende da ocasião que você queira comê-lo. Obrigado, chefe. Então daqui a pouquinho agora premiado, não diga lou, diga café loud, Manaus? Aroma. Aroma café, rapaz, pelo amor de Deus. Que aroma café loud, pelo amor de Deus, pare com isso. Olha só, gente, então faz o seguinte, daqui a pouco você liga, você pode ser sorteado e ganhar essa receita do dadinho de tapioca, beleza? Então olha só, seu carninho, tô na dois, porque olha só, nós vamos falar com a Bárbara ao vivo lá da Delegacia Geral pra falar sobre a Operação Pilar agora, meu diretor, agora é a Bárbara. Então Bárbara, fala com a gente. Me conta essa situação, Bárbara, que essas camaradas que foram presos através da Operação Pilar. Luiz, bom dia. Você que acompanha a programação do Agora, nesta sexta-feira, nós estamos aqui na Delegacia Geral, na Avenida Pedro Teixeira, onde estão sendo apresentados neste momento 59 presos e dois adolescentes que foram apreendidos nessa quarta ação da Operação Pilar. Foram, inclusive, um hospital que era, somente para eles, também foi deflagrado nessa operação. Estou aqui com o secretário de Segurança Pública, Lois Marbonats, que vai nos falar um pouquinho mais sobre essa operação. Secretário, como vocês conseguiram descobrir esse hospital? Através de uma denúncia para a Polícia Militar, a viatura foi até o local e conseguimos desbaratar esse pronto-socorro do crime. Funcionava no Parque São Pedro e lá nós encontramos, foi encontrado vasto material de primeiros socorros, inclusive com analgésicos fortíssimos, material de estrutura, toda a estrutura necessária para que o primeiro atendimento fosse dado a uma pessoa ferida. E, secretário, também foram apreendidas aí várias drogas, né? Tem um quantitativo já? Foram presos 59 pessoas, 2 menores, 40 quilos de drogas, uma arma de fogo, 16 carros também apreendidos e esse vasto material do pronto-socorro do crime. Ok, obrigada, secretário. Então é isso, Luiz. Daqui a pouquinho vai começar a coletiva e nós vamos ter mais informações, mais detalhes aí sobre essa operação. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bárbara. Olha só, gente, essas notícias aí, você vai ver completa essa matéria no Jornal das 6h20, que é o nosso Jornal em Tempo. Gente, 59 pessoas! 59 pessoas! Não é uma, não é duas, não é três, é 59 camaradas. Olha só, e aí o que me surpreende é o seguinte, meu diretor, o que me revolta é que dois menores de idade estavam envolvidos com essa galera aí. Dois menores. Sabe, a gente alerta todo dia pra você menor de idade, você camarada tem 15, tem 16, tem 17, pra você não entrar nessa vida de criminalidade. Porque quando você for tentar sair, você não vai conseguir mais. E aí vai ser dois destinos somente pra você. Ou é sete palmos debaixo da terra, ou você vai ser preso. Então, a gente pede pra você, papai, você, mamãe, converse com seu filho, esteja presente na vida dele, porque senão vem um camarada, um traficante, vem um camarada que é criminoso e vem aliciar as nossas crianças e acaba levando pra esse mundo de criminalidade. Então você vê, olha a quantidade de drogas que esses camaradas estavam. Isso daí não era pra resolver os problemas de políticas públicas, não. Isso daí não era pra asfaltar a rua, não. Isso aí não era pra estar colocando luz na nossa cidade, não. Isso daí era pra acabar com a vida de quem quer fazer coisa boa. Com a vida de quem quer viver uma vida direita. Isso acaba com a vida de um adolescente, de um jovem, de uma criança. É isso que a droga faz. Tira as nossas crianças da quadra, tira as nossas crianças da escola e leva pra vida de criminalidade. Então eu não aceito isso. Menor de idade envolvido com esse tipo de coisa. Não dá. Não dá, gente. Não dá, seu Carlinho. Não tem como. Não tem como. E olha só, uma unidade de compras da zona centro-sul da capital resolveu inovar nesse período pós-carnaval. E criou o próprio boteco. É isso mesmo. A nova opção de lazer fica em meio às lojas e já caiu na apreciação do público. Valdir Adriano é quem conta essa história pra gente. Todo amazonense torce para chegar ao fim de semana para curtir um happy hour com os amigos em um boteco qualquer pela cidade. Esse aqui tem um quê especial. Funciona dentro de um shopping da zona centro-sul de Manaus. Uma ideia inovadora que caiu no gosto do povo. É a primeira vez que a gente traz o boteco do Amazonas Shopping. O nosso objetivo é valorizar os operadores regionais, comidas regionais. Englobar dentro de um shopping um boteco, um clima de boteco. Então, com entretenimento, lazer, a gente vai proporcionar isso a todos os consumidores. Por aqui não basta ter aquele shopping gelado e o tiragosto habitual. Tudo é do bom e do melhor. Os petiscos, por exemplo, são produzidos pelos vencedores do comida de boteco do ano passado. E engana-se quem pensa que vai pagar caro por isso. Tudo é a preço popular. E até o dia 31 vai ter muita coisa legal. São três shows por dia. E a gente vai contar com bandas como Davi Assayaghi, Arlindo Júnior, Vanderlei Andrade. Vai ter muita banda de forró, rodas de samba, bandas de rock. Programação completa. Além disso também, a gente tem os workshops e as aulas shows em parceria com o Senac. Todo dia tem algum professor, alguma aula, explicando como é que é a harmonização. Sempre com o tema de boteco. Desde que começou, nessa semana, o local só vive lotado. E a tendência é o público aumentar, já que aqui ninguém paga o famoso cover para entrar. Quem já experimentou do espaço e sabores do boteco, recomenda. O shopping está super gelado, super gostoso. As comidas deliciosas. Então eu chamo vocês para vir aqui conhecer o nosso festival do Amazonas Shopping. Recomenda? Recomendo demais. Pode vir, nota 10. E você também pode desfrutar desse espaço até o final do mês. Ele funciona de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, aos fins de semana. E feriados, abre a partir das 8 da noite. A entrada é gratuita. Conferiu aí, meu povo? Olha que dica bacana. Vai até o fim do mês, então você pode passar lá. Que você, com certeza, também vai gostar. Porque é uma opção muito bacana. Que são, né, opções que são necessárias aqui na nossa capital amazonense. Agora, gente, olha só a novidade. 11h33, falando em boteco aí, nós vamos ter um quadro novo, um programa novo na tela da nossa TV em Tempo. Aqui que vai ser com os meus amigos, seu Ravel e o seu Paraná. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa. Agora eu quero saber o seguinte. O que o público pode esperar dessa programação? Que com certeza vai ter muito sabor aqui na tela da TV em Tempo. Primeiramente agradecer essa parceria SBT em Tempo, né, e o Agora por esse espaço. Eu e o meu parceiro Paraná, a gente criou esse programa, Boteco dos Amigos, para falar de gastronomia, de música sertaneja, de música brasileira, de falar de café, né, para falar uma coisa muito bacana. Todos os sábados de manhã aqui no SBT, das 6h às 7h da manhã, Boteco dos Amigos. Para todo mundo em casa, a gente quer agradecer os nossos parceiros que estão com a gente, né, meu parceiro do Paraná. É, com certeza, a gente tentando levar, assim, uma coisa nova para o estado do Amazonas e para todo o interior e mostrar um pouco do que é nosso, o que nós temos aqui, da nossa cultura, dos nossos artistas sertanejos, certo, para a gente poder fazer alguma coisa e divulgar mais para que o povo do interior consiga valorizar mais o que é nosso e pegar, parar de importar, de pagar absurdo com o artista de fora, sendo que nós temos as pratas da casa, temos pessoas da casa que têm o mesmo valor, a mesma capacidade e o mesmo talento. E nós vamos procurar fazer isso, porque a gente não precisa os caras virem lá para cá buscar milhões, sendo que nós temos aqui os prefeitos dos municípios do interior, as pessoas que fazem festa. Nós temos vários artistas com talento. É só você ligar a televisão no dia sábado, às 6h da manhã e assistir que vocês vão ver que vocês vão ter muita surpresa. E Luiz, o programa é interessante porque a gente vai ter quadros, a gente vai ter quadros pegando carona como programa Boteco dos Amigos, vamos ter o Pescando com o Artista, vamos levar você lá para pescar com a gente, para falar de pescaria, para falar de moto, para falar de peixe, que a gente gosta muito de peixe, de café de novo, né? Porque esse café é bom demais, né Luiz? É bom demais. Então, todos os sábados, das 6h às 7h da manhã, a gente quer pedir a todos vocês que ligam a televisão no SBT, que até vem tempo, agradecer mais uma vez a direção que nos recebeu com muito carinho, nos acolheu e aqui é a nossa casa nova e a gente espera aqui, longos anos aqui de Boteco dos Amigos aqui. Vem aí o projeto novo, a gente vai, pretende gravar o primeiro DVD, juntamente com os artistas de Manaus, do Boteco dos Amigos, e os artistas do interior também podem entrar em contato com a nossa produção também, que a gente vai ter um prazer enorme de receber no nosso programa. Ravel, com certeza, nós temos uma produção e quem do interior quiser participar do programa Boteco dos Amigos, pode ligar, sentir-se à vontade, nós estamos lá para isso. Nós já vêm de um outro canal de emissoras, já temos vários tempos na estrada e atendendo muito pedido e aqui temos certeza que a gente vai ter uma acepção muito maior, porque o SBT, ele atinge muito mais o município, o poder de alcance é muito maior e esse é nosso objetivo, é levar a música, é levar a cultura amazonista. para casa. Nesse programa você não vai ver derramar sangue de jeito nenhum, é só alegria e felicidade. Agora, me diz o seguinte, é uma pegada sertaneja, é uma pegada do interior, mas quem é roqueiro é bem-vindo também. Quem é roqueiro é bem-vindo também, porque a gente vai falar de música. É de todo mundo. É de todo mundo. Pagode, o que for, é Boteco dos Amigos, chama-se Amigo, é uma união que nós queremos fazer de todas as classes, isso é muito importante. Agora uma pergunta que eu acho que o pessoal que está lá, atrás da tela, está perguntando aí. Quando é que estreia esse programa que vai ser audiência total também na tela da TV em Tempo? Amanhã. Amanhã já? Amanhã. Então você fique atento, você que está assistindo agora, amanhã estreia o programa com os meus dois amigos que são muito bem-vindos à casa aqui. Eu quero agradecer, viu, Ravel, seu Paraná, que seja um programa que venha praticar, que é isso que nós queremos. E já estou, eu estou pegando aqui o Luiz aqui, você vai vir para fazer o quadro com a gente pescando com o artista. Mas é de malhadeira? Não, vamos pescar, é de linha mesmo. Ah, rapaz, é malhadeira de malhadeira, então tem muita conversa. E aí vamos pegar o menino do café, vamos levar ele junto e vamos cantar umas modas assim. Ainda ontem chorei de saudade relendo a carta sentindo o perfume. Aí outro eu aqui. Mais que fazer com essa dor que me invade, mato esse amor ou me mata o ciúme. O Zoclau! É isso que a gente quer, né, Zoclau, hein? Eu, Ravel, não pode ver o microfone na frente. Nós vamos gravar essa matéria e vamos vir aqui no Agora e vamos mostrar essa matéria juntamente para vocês. Então, gente... Tá fechado, então? Tá fechado, eu estou contigo. Então pronto. Eu estou contigo. Amanhã, às 6h, às 7h da manhã, Boteco dos Amigos. Boteco dos Amigos. Com muita música sertaneja, meu povo não perde, porque já é emoção. Já me tocou. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado mais uma vez, por carinho. É enorme que agradeço a você, o SBT, por essa oportunidade e a toda a direção que eu já conheço há centenas de anos, certo? Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos estar aqui juntos, com certeza, para ver o melhor. E a gente quer agradecer também os nossos parceiros do Terra Brasil, o Nírio, do Terra Brasil, que é o nosso parceiro. O pessoal da Cimento Forte, Cimento Mizu, que também é o nosso parceiro, que já está aqui no SBT, está vindo para o SBT juntamente com a gente. DJ Ivan do Júlio, que está vindo junto com a gente, pimpão de detenimento. Rancho sertanejo. A nação que faz festa em Manaus, estamos no Líbia. Dá para levar até a produto demais. Então, gente, muito obrigado. Que Deus tenha a atenção e a gente tenha a atenção e a gente tenha a atenção e a Amém. Boa sorte para todos nós e estamos juntos. Amanhã, às 6 horas, vocês podem ir para o Axi Evna, que vai levar vocês. Entendeu? Gente, recado está dado. Boteco dos Amigos, muita música sertaneja, culinária, pescaria, tudo sobre a pegada sertaneja. Aquela pegada mais, sabe? Mais bacaninha, para dançar a dois, aquela musicazinha para você aproveitar. Então, é amanhã, às 6 horas da manhã. E olha só, gente, nós vamos para a denúncia. Um igarapé transborda e alaga casas na comunidade da rua Areal do Parque Mauá. Esse problema acontece toda vez que chove. Quem traz detalhes, você sabe, né? É o homem de sapato azul, Vanderlei Modesto. Com imagens divinas e modestas, reportagens de Vanderlei Modesto, nós estamos aqui na Rua do Areal e aqui é o Parque Mauá, área do Distrito Industrial. E aqui, o que acontece? Toda vez que chove, esse igarapé aqui, esse córrego, que tem bueira até aqui, transborda e alaga todas as casas aqui da proximidade. A dona Maria mora aqui há muito tempo e sofre com essa situação. Qual é a sua casa, dona Maria? A minha casa fica ali para aquele canto, fica ali para trás. Como é que fica a situação aqui? Fica, alaga tudo. Alaga tudo, tudo. Agora, a última churra que deu, alagou tudo, tudo. Não entrou para lá porque meu cunhado botou um suporte assim, né? Tipo um aparamento lá para aguentar. Mas ficou aqui, isso aqui ficou tudo alagado. Tudo inundado. Tudo inundado. Tudo, 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 tudo mesmo. Maria, o que é o seu nome? Maria Almirida. Maria Almirida. Olha só, gente, a gente pode ver aqui que a rua, a rua ela também precisa de infraestrutura, mas olha, aqui não tem bueiro, não tem desgoto e a situação fica complicada, porque toda vez que chove, se a dona Cíntia só a casa vai para o fundo. Ela está até disfarçada de cobre, que é para dizer que mora no alagado. E eu já estou morando na casa da vizinha porque ela mora bem aqui, a água não chega muito lá, né? Mas a minha casa aqui alaga tudo. Quando chove, transborda aqui e vai alagando tudo, se alagando mesmo, as caras das vizinhas, tudo. Só vocês vêm no dia que estiver chovendo aqui. Nós sofremos muito aqui, mano. Aqui, olha. É Francisco de que a senhora? É Cíntia, Cíntia Maria. Cíntia Maria, olha só, gente. Aqui também tem um mercadinho aqui, que esse aqui, quando alaga, o homem tem que vender boia, porque a situação aqui é complicada, é difícil. É muito complicado aqui. Olha só aqui. Que abastece aqui a situação, meu amigo. Quando chove aqui, tu tem que vender boia. Vem aqui, por favor. Como é seu nome? Sérgio. Sérgio de quê? Sérgio Lima. Quando chove aqui, tu tem que vender boia. Rapaz, tem que andar de bote aí, salvar a vida, colete, porque esse negócio fica feio. Os ratos morrem. Qual é seu nome, cidadão? Raimundo Boró. Raimundo Boró, me diz uma coisa, Raimundo. Como é que é viver aqui, Raimundo? Viver que aqui a situação pega. Nós temos esses boeiros aqui, a água aqui não tem condições de drenar. Tá vendo como é que é? Aqui, ó. E aqui, como é que vem aqui, ó. O senhor é vice-presidente aqui do bairro? Não, eu não sou vice-presidente, não. O senhor mora aqui há muito tempo, já. Desde 96. Aqui, ó. A água aqui, ó. Muito difícil, né? É, a situação é essa aqui, você tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. Complicado. É, complicado. Essa aí é, inclusive, realmente, aí é a minha situação de onde me dedicar pra diretoria de... Tá certo. Bom, gente, aí ficou o apelo dos moradores aqui da Rua do Areal, o bairro Parque Mauá. As imagens são de Vinícius Modesto e a portada de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa Agora. Meu Deus, olha só esse problemão que o pessoal do Parque Maior está sofrendo, gente. Olha só, você viu o tamanho que aquilo ali não dá nem pra chamar de igarapé, né? Que poderia ter sido igarapé, mas virou córrego. Mas quando chove, a gente é quase um rio. O pessoal tem que ir lá, ó. Como o camarada falou, a gente usa bote, tem que colocar o colete de salva-vidas pra se afogar. Então, olha só o problemão que eles estão sofrendo. Então, ó, recado tá dado. Nós queremos aqui alertar o poder público, principalmente o pessoal da infraestrutura aqui do município e também do governo. Que vocês possam olhar com um olhar diferenciado pro povo do Parque Mauá. Olha só a quantidade de lixo jogada ali. Tá na hora de fazer uma limpeza, tá na hora de a gente olhar pro povo. Entendeu? Porque, gente, não dá pra conviver com essa situação lá. Perceba só. Olha só como é que é o que o pessoal tá vivendo ali naquela região. O Vanderlei foi lá, conferiu a matéria, a denúncia, o recado foi dado e eu quero alertar você. Que a Semif disse que a equipe já está indo atuar no local com o serviço de tapa-buraco e drenagem do igarapé. Notícia importante pro pessoal do Parque Mauá. Então, gente, recado tá dado e se isso não acontecer, olha só, vocês nos informam novamente, porque o nosso trabalho aqui é que essas denúncias cheguem até o poder público e que a resposta possa ser dada a cada um de vocês. Entendeu, gente? Você entendeu? Então, olha só, gente. Agora nós vamos com mais um recado, 11h44, recado da Mondelli, minha gente. Oi, Luiz. Hoje é sexta-feira e a Mondelli Brasil quer que você faça parte de clientes que já realizaram o quê? O sonho da independência financeira. É isso mesmo. Ganhar o próprio dinheiro, trabalhar por conta própria e assim você ter a liberdade de fazer o seu próprio horário e ser uma empreendedora de sucesso, né? Então, pra isso, a Mondelli Brasil criou a campanha Você Mais Moderna com a Mondelli Brasil. Sendo uma consultora, a cada 200 reais em compras que você efetuar, você ganha um cupom pra concorrer a vários prêmios. Então, quanto mais você comprar, maior é a chance de você ganhar. Sem contar da excelente imagem de lucro. Então, seja consultora e tenha a chance de ganhar máquina de lavar, pressão elétrica, celular, lavadora e TV. Então, revenda a marca que mais cresce e que vem ganhando a preferência dos apaixonados por moda. Além disso, você vai encontrar lingerie, moda fitness, moda jeans e esse look que eu tô usando hoje, na moda fitness, é da Mondelli Brasil. E você pode encontrar em 4 lojas, tá? Na Eduardo Ribeiro, no Manoa, na Zona Leste e na Rui Barbosa. E pra ser uma consultora, basta ligar agora mesmo no nosso call center, no 3211 3111 ou através do nosso WhatsApp, 99340 3927, hein? 99340 3927. Ou encontre a Mondelli Brasil nas redes sociais, seguindo o nosso Facebook e o Instagram. Mondelli Brasil, a marca da moda. Volto com você, hein, Luiz? Obrigado, minha amiga. O recado tá dado. Olha, a Mondelli é a marca que mais cresce, meu povo. Então, olha só, aproveite a sua oferta, vai lá, se cadastra e vire uma revendedora, porque eu tenho certeza que você vai ganhar diversos prêmios. Gente, olha só, não acabou as novidades. Olha só, nós vamos com o Emerson Santos pra falar sobre o Minuto Oferta. Oi, Luiz! Estou de volta, sabe de onde? Esqueça tudo que você ouviu por aí, viu? Pronto, esqueceu? Esqueceu mesmo? Tem certeza? Eu estou aqui na Tropical Multiloja da Rua Saldanha Amarim. Tem promoções aí, Emerson? Tem, sim, senhor. E muita, viu? Olha, essa semana eu mostrei pra vocês algo, assim, muito bacana pra você que limpa a casa todo dia, pra você que precisa deixar sua casa com um brilho, né? Pois é, nós temos aqui, olha essa super oferta aqui do espregão. Olha só que praticidade, que comodidade. Acabou, viu? Acabou. Você vai lá, limpa o piso e vem aqui, ó. Mostra aqui, leão, rugido do leão. Olha aí, ó. Aí você faz isso aqui, ó. Olha que praticidade, que comodidade e novidade, viu? É, o Ivan, nosso diretor de jornalismo, que é um desse, pra ele limpar a casa. Aí vai pro outro canto também, hein? Então parou, viu? Parou a preguiça. Para com esse negócio de preguiça. Preguiça não é de Deus, viu? Então vem aqui, compra o seu. Aqui o esfregão, né? Pra você, é claro, ter essa facilidade na sua casa. E também, Arara, você que sofre com essa roupa pendurada aí no banheiro. Minha amiga, é feio, viu? Minha amiga, é feio, viu? Muito feio. Vem aqui, não é isso, Estela? Isso mesmo. Aqui na Tropical Mutual Loja, você encontra a Arara por apenas R$ 89,90. Pronto. E arruma aí, viu? Pra você colocar no seu quarto, pra você colocar no seu closet. Closet. R$ 89,90. Agora, presta atenção. Ficha aqui nessa mesa. Olha que mesa linda que você vai encontrar hoje com facilidade. Com a promoção Chega Mais. Olha que coisas lindas. Isso mesmo. Isso é uma declaração onde você pode ter encontrado no Tropical Mutual Loja, jogos de taça de sobremesa. A nossa nova taça que chegou pra gente é por apenas R$ 27,90. Já quero essa. Também. E essa aqui? Olha que lindo isso aqui. Alô, Ivan Nascimento. Olha que lindo pra você ter. Coloca uma geleia, uma manteiga, né? Isso. Uma decorativa em cima da mesa, andando no café da manhã com a família. Alô, Patrícia! Patrícia Nascimento. Olha só, e esse aqui também? Isso é um jogo de molheira. Ah, é? É, uma molheira. Jogo de molheira, os dois. Por apenas R$ 12,90 o jogo. Sério? Esse jogo, R$ 12,90? Jogo de R$ 12,90 os dois. Meu Deus, gente! É muita coisa bacana. A gente volta com o Emerson Santos pra falar sobre todas as novidades da Tropical Mutual Loja. Eu já gostei daquele pano ali, daquele esfregão. Vou comprar pra mulher. A mulher tá precisando. Olha só, preguiça não é de Deus, Emerson. Verdade. R$ 11,48, meu povo. Olha só, os ingressos ainda não estão comigo, mas a produção vai trazer já já. Olha só, gente! O Léo Lins do De Noite estará em Manaus, né? Apresentando o seu stand-up comedy. O Booning Art no Teatro Manauara será no dia 4 de março, que vai cair num domingo pra você não ter desculpa, gente. Não tem desculpa! Você tem que ir lá. E vai ser às 19 horas. E hoje nós vamos sortear dois pares de ingresso aqui no programa agora. E os dois pares, mais dois pares no Instagram. Você não pode perder. Mande logo sua foto para o nosso WhatsApp e participe. Olha só o recado que ele mandou aqui pra você. Olá, pessoal de Manaus. Domingo, dia 24, eu estarei aí em Manaus com o meu show de stand-up. Booning Art, o show mais pesado do Brasil. Sete da noite no Teatro Manauara. Tô aqui já me acostumando com o clima de Manaus. Olha só, gente! Tá aqui, ó. Os dois pares. Os dois pares. Dois aqui no programa agora e dois no Instagram. Como é que você vai fazer? Luiz, como é que eu faço pra concorrer a esses ingressos? Você vai fazer o seguinte. Você vai mandar sua foto pro nosso WhatsApp. E aí você vai dizer, eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Bate uma foto agora. Bate uma foto agora. Entendeu? Manda a foto agora. Não perde tempo. Manda a foto agora e diz, vem, seu. Eu quero ingresso. Eu quero ingresso. Dois aqui no programa agora e dois no Instagram. Seu Carlinho, dois no Instagram e dois no programa agora. Então você vai fazer o seguinte. Manda a foto pra gente. Entendeu? Ó, aqui, ó. Vou esperar você. Bate foto. Bate foto. Bate foto. Foca aqui. É aqui, Chicão. Bate a foto, minha gente. Que você, no dia 24, vai assistir o show do Léo Lins. Que é do programa... Qual é o programa? É o Da Noite, pai. É o Da Noite com o Danilo Gentili. Então, gente, não perde. Vai ser bem bacana. É um espetáculo muito legal. Já assisti em São Paulo. Mentira, que eu nunca fui em São Paulo. Sou de Manaus. Mas eu acompanho o Léo Lins. Ele é muito gente fina e é muito bacana o show dele. Então, gente, não perde tempo. Manda pra cá que a gente vai sortear e você pode ir lá com a namorada. Com a namorada. Tanto faz. Você vai com quem você quiser. Você só não vai sozinho. Beleza? Recado tá dado, gente. Meu diretor, se não foi recuperado o começo do Santos, o povo quer saber. Quer dar novidade do Tropical Multiloja. TV em Tempo Online, ó. Ah, é, gente. Eu esqueci de dizer o nome do Instagram. É o TV em Tempo Online. Veja só. Vai lá. Entendeu? Você pode concorrer pelo Instagram também. Tá ligado? Beleza? Recado dado. Dia 24 você pode estar indo pro espetáculo do Léo Lins. Meu diretor, sinal recuperado o começo do Santos? Primeiro? Cadê? Vai jogar aqui? Eduardo Lopes. Olha aqui o Eduardo. Já mandou. Não quer perder tempo, camarada. Não quer perder tempo. Já foi sorteado, diretor? Já é ele mesmo? Já ganhou? Eduardo Lopes, você ganhou um padrão. Não é os quatro não, camarada. É dois só. Entendeu? Você vai com a sua companhia. Vamos mais outro? Mais outro? Então mande lá. Quem foi? Ainda não mandou o nome. Mas olha só. Tá assistindo o programa agora com o Luiz Rodrigues, minha amiga. Faltou o sorriso. Faltou só o sorriso. Mas não tem importância. Você já ganhou o ingresso. Tá certo? Tá certo? Então olha só, gente. Nós vamos rapidinho pro break. Meu povo, não sai daí. É rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Tem muita novidade pra você. O programa agora tá no ar. Comunidade. Luiz Rodrigues. Todo mundo. Até lá. Tá vendo tempo? Daqui a pouquinho. Te espero. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti